Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Mike, bem-vindos de volta ao canal com mais um vídeo da região de Chong. Dessa vez aqui testando a Beta 1 de novo pessoal, a gente vai continuar a nossa jornada. Assim como eu tinha falado, bora pegar os pokémons das rotas, bora evoluir eles e bora passar pelo ginásio do Kwon. Eu tô com dois pokémons e um aqui na minha parte, eu tô com outro savezinho daquele vídeo anterior. E eu já vou falar algumas coisas sobre o vídeo anterior e sobre o feedback de vocês. Tô bem feliz pessoal, sobre as opiniões de vocês. E o vídeo de hoje é já pra falar as coisas que a gente já tá mudando, a partir daquele vídeo e de tudo que a gente vai fazer daqui pra frente. Esse vídeo vai ter spoilers de algumas coisas, principalmente da Beta 2 já. Eu já vou dizer algumas coisas que vai acabar acontecendo, então se você não quiser saber dessa paradinha. Recomendo só você deixar aquele likezão, ajudar a divulgar o canal pro pessoal. Passe também pessoal a se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos. E olha, esse canal aqui tá fazendo um hack massa. E ele ainda faz outros vídeos de fakemon, faz vídeo de fakemon baseado no Brasil junto com os membros do canal dele. Tem bastante conteúdo legal aqui pra vocês pessoal, de verdade mesmo. Mas bora falar de Chong? Mano, o último vídeo foi sensacional. O feedback foi muito bom. De um modo geral vocês souberam pontuar muito bem o feedback. Quem criticou algumas coisas. Eu achei sensacional a forma que vocês criticaram algumas coisas. Que foram bem pontuais. Tipo, Mike, a saturação do mapa tá um pouco elevada. A gente criou um tom mais pastéis e seria melhor. Outras pessoas até falaram até sobre o desenvolvimento dos fakemons. Acho que se na época atrás que eu tava desenvolvendo os fakemons eu tivesse tomado algumas decisões pra algumas coisas. Poderia ter facilitado algumas paradinhas pra gente. Mas infelizmente a gente tem que se virar nessa parte dos fakemons que o que tem, tá ligado? Não dá pra mudar tanto assim. Olha, vai dar pra eu capturar um Sival também. Eu quero fazer a evolução dele. Deixa eu já pegar ele aqui. Nice. E teve outros pontos que ficou pra gente conversar. Como eu tinha falado, não tinha dado pra colocar o XP UOL do XY dentro do dia do jogo. Então a gente não tem o XP UOL aqui. Mas eu acho que já tá de visão de especial e físico dentro do jogo já nesse momento. Tem outras partes também. Mas muita gente perguntou. Como é que pega Pokédex? Não dá pra pegar Pokédex ainda não, guri. Calma lá. Só vai dar pra pegar Pokédex na Beta 2. E aí a coisa que eu quero falar pra vocês, que foi outra dúvida que surgiu do pessoal, é... Como é que é o mapa de Chong? Como é que vai se desenvolver tudo isso? Porque o mapa de Chong que muitos de vocês conhecem, é esse aqui que tá passando aqui na tela. É um mapa meio confuso, com um grande lago no meio dele. A gente tem um mar em volta dele também, grandes cidades. Mas não dá pra saber muito bem de onde começa, de onde termina. Por que tem determinada coisa. A gente vê uma coisinha ali ou outra. Mas não consegue identificar muito bem. Eu entendo, pessoal. Eu entendo mesmo essa confusão. Porque esse mapa, ele é um mapa conceitual. Ele não é o mapa oficial da região de Chong. Meu Deus, Gustavo. Já apareceu um Draw Sense. E olha como esse bicho tá lindo aqui. De verdade, mano. Aí tem toda essa parada, né? Bora voltar pro mapa. A questão do mapa. Bom, eu vou mostrar o mapa oficial da Hakimun em si. Com rotinhas, com cidadezinhas, algumas coisas. As outras partes eu escondi pra vocês não verem. Porque não tem motivo de vocês verem agora. O que vocês vão ver aí, vai ser o que a gente pretende colocar na segunda beta. Então, vocês podem ver a cidade do primeiro ginásio. Essa cidade que a gente tá aqui é a cidade do segundo ginásio, pessoal. Então, ela é a cidade do ginásio do Kwon, né? É tanto que aqui nessa área aqui, ó. Vai ter uma estatuazinha do Airbrush. Que a gente vai botar ele aqui. Aqui pra trás, onde é esse prédio aqui. A gente vai ter prédios maiores. Esse é um lance bacana da região de Chong. A gente vai ver bastante prédios grandes. De dois andares. Espalhado pelas cidades. Que é pra dar aquela sensação. De que a região de Chong é uma região grande. É uma região que tem uma população grande. Então, essa é a ideia da gente, tá ligado? Aumentar essa parada. Colocar os prédios aqui. E ter uma área mais urbana do rolê. Então, vai ser sempre essas pegadas das cidades da região de Chong. Um lance mais urbano e tudo mais. Uma parada também que a gente tá fazendo, pessoal. Já dando mais spoiler pra vocês aqui. É que o Tio Lifers. Oh, mano. Eu quero esse. Pera aí. Que o Tio Lifers, pessoal. Tá fazendo os mini sprites dos pokémons. Alguns dos pokémons que vão estar fora no mapa. Vou mostrar aqui pra vocês alguns deles. Esse vai ter o Fezante. Taurus Regional Form também vai estar no mapa. O Bodizinho também vai estar no mapa. Mas esse ainda tem produção. E, se eu não me engano, a Borboleta de Chong também vai estar no mapa. Então, o Shad Rose, né? Então, a gente vai ter essas coisinhas ali. Eles não vão ser capturáveis. Mas, eles vão incrementar o visual da Haki-Hum. Que é uma coisa que eu gosto muito de outras Haki-Hums. É quando você tá no mapinha. E você vê um determinado pokémon voando, passando no céu. Ou, um bom exemplo disso. Que a gente tem. É a Divertree Hoings. A Divertree Hoings é uma Haki-Hum. Que, tipo, muitas ideiasinhas de lá eu tô tentando transportar pra aqui, de alguma forma. Então, a gente tem essa parada. E falando das rotas em si, pessoal. A gente vai ter o Bosque de Sakura. Que é aquele bosque lá, bandeiro. O Bosque de Sakura, nesse momento, ele lembra um pouquinho a Floresta de Vireia. Mas, esse bosque, ele vai ter uma remodelagem muito grande. A rota 1 em si também vai ter uma outra remodelagem. A gente, na rota 1, vai ter uma missão muito bacana pra conseguir um determinado item. Na primeira cidade, a gente vai conseguir a Pokédex na primeira cidade. Assim como a gente também vai conseguir as botinhas de correr na primeira cidade também. Então, essa é uma parte que a gente vai matar logo no comecinho do jogo, tá ligado? Começou o jogo, a gente já consegue essas coisas. Que é uma coisa que a galera tenha dúvida. E a história, pessoal. Quando ela começou a ganhar uma forma melhor. Quando esse mapa, eu consegui desenhar ele de uma forma melhor. Então, eu sei que em determinado ponto vai ter tal coisa. Em determinado outro ponto vai acontecer outra determinada coisa. A gente vai ter uma virada de chave na história em determinado outro local. Então, com esse mapa, acho que até vocês mesmo vão ter essa quebra aí... De dúvidas, né? Que vocês estavam tendo com relação à região de Chong. Como é que as coisas iriam acontecer e pá, pá, pá. Isso é uma coisa comum que vocês falaram bastante, né? Deixa eu pegar meu caminhão de aqui. Eu quero muito pegar a galera geral. Eu vi que teve um pessoal que já tentou fazer Shiny Hunt aqui. Conseguiram pegar o Bupa Shinyzinho no comecinho. Resetando a Haku várias vezes. Deu um trabalho porque a Haku Run não tá alterada pra aumentar a chance de Shiny ainda, né? A gente vai ter uma leve alteraçãozinha com relação a isso. Mas eu sei uma coisa mais pra frente. Essa parte da bag, ela vai mudar, pessoal. Não se preocupem. Tem muita coisinha que a gente vai mudar. Mas lembrem-se. São 104 pokémons da região de Chong totalmente novos. Pra gente pensar em moveset. Pra gente pensar em design deles. Pra gente pensar em sprite. Pra gente pensar em sprite. Então tem muita coisinha, tá ligado? Que a gente vai alterando ao longo do tempo. Deixa eu dar aquela opada show na minha Vayong. Aprendemos Byte no level 14 nesse momento. Mas já tem uma leve mudançazinha também. Acho que é a Vayong. Ela é a que vai mais mudar dos três iniciais com relação a moveset pelo seu level up. Tá ligado dela? Ela vai ter uma diferença muito grande. E olha a primeira forma dela, mano. Sdraguir. Muito lindo. Gif. Também vai já dar aquela upgradeada no Gif aquizinho. Lindinho da gente. E aí, pessoal. Desses pokémons que vocês viram na primeira beta. Qual foi o que vocês mais gostaram no momento? Nos sprites e tudo mais. O mapa em si. Vai ter pequenos detalhezinhos que vão deixar o mapa mais vivo. Então a gente tem essas pequenas coisas que vão dar uma diferença muito grande. E também... E também a gente vai ter os NPCs, tá ligado? Bastante NPC espalhado pelo mapa. Justamente pra não ficar aquela coisa tão... Padrãozona, tá ligado? E o Rosante tá evoluindo pra sua última forma. Eu quero ver logo a última forma dele. A gente já vai batalhar no ginásio lá do Kuan. Acho que agora vai ser bem fácil de passar, tá ligado? A gente que tá dando essa roubadinha nos bichinhos. Pra gente tá dando aquela conferida. E, mano... Olha esse pokémon como é da hora. Esse chapéu de samurai desse pokémon ficou muito bonito também dentro do sprite dele. Ok? Aprendemos algum move novo? Aprendemos todo é Bolt. Vou colocar no lugar de 100 de ataque. Ok. Massa pra caramba. Deixa eu ver aqui no ginásiozinho, né? Nossa, que é Clecionzinho, mano. Que é Clecionzinho da gente. Pra quem não sabe o que é Clecionzinho aqui da gente, ele é Water Poison, pessoal. Ele teve uma mudança de tipagem muito boa. E é uma tipagem bacana defensiva, né? Pra um bicho bem defensivo. Os pokémons, de modo geral, da região de Chung estão muito fortes. Muito, muito fortes mesmo. Isso foi uma coisa que pontuaram pra mim. Pegamos o Clecionzinho, mano. Que da hora. Que é Clecion não tem evolução em Chung, pessoal. Ah, o Clecion não. O Clecion não tem que pegar, mano. O Clecion, quer dizer. O Clecion não é outro pokémon. Eu já me confundo todinho. Deixa eu pegar ele. A evolução dele também tá bem da hora aqui dentro, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Lembrando que ele não precisa de pedra pra evoluir, né? Ele evolui normalmente. Recuperadazinha, show. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aparecendo uma imagenzinha aqui agora também. Achei de imagenzinha, né? Spoiler pra vocês. Mas... Tá vendo essa saturação dessa Hacking Room nesse momento? Então, o Serial tá fazendo uns testes já dessa saturação. Ah, e polindo um pouco mais os gráficos e tudo mais. E achando uma coisa mais bacaninha. E... Nesse momento é o que a gente tá aqui agora. Tá passando aí na tela pra vocês. Bem rapidinho. Tá vendo? Pipocó aí. E essa é a situação como tá aqui agora. Vai ter uma leve modificada. A gente não vai estar tão saturadosão, assim. Esses roxos, tá? Esse tom mais rosa das coisas. Então, acho que vocês vão curtir também, né? Acho que foi uma coisa que algumas pessoas pontuaram. Mas... Foi bem de leve. Mas a gente pegou, viu. O Serial já tinha visto também que queria dar aquela polida na parada. E... Ele tá polindo bastante os rolês. Mano. Um monte de fire spin nesse aí, Rosela. O pessoal reclamou que o Rosela tava mais forte do que a evolução dele, né? O Roscom. E... Isso é a coisa que a gente vai ajustando, tá ligado, gente? A gente vai dando aquela polida no jogo à medida que o tempo vai passando. Isso aqui foi uma parada também que me mostraram, né? Que eu acabei de ver agora. A questão do mini sprite do Flethal e do Cackleon. Tá o Nidoking, a Nidoran e a Nidoqueen. Isso é a coisa que a gente vai mudando, pessoal. Como eu falei. Mini sprite dos bichos que a gente tem que bolar eles ainda. É meio trampo. É muito trampo. De verdade. É muito trampozinho, gente. Eu fico falando assim. Mas o tanto de coisa que a gente tem que fazer. Eu tive que bolar o mapa essa semana. Desse jeito que vocês viram no comecinho do vídeo, né? O mapa foi bolado assim. Aí depois que eu terminei isso, qual foi a coisa que eu tinha que fazer? Opa. Eu tenho fragmentos da história de Chong que eu fui colocando nos vídeos do canal. Então, no primeiro vídeo do canal a gente tem um fragmento da história de Chong. No vídeo do lendário tal tem um fragmento da história de Chong. No vídeo das Evolutions tem um fragmento da história de Chong. Aí o que eu tenho que fazer aqui agora nesse momento? Pegar todos esses fragmentos. Juntar todos eles e começar a costurar as coisas. E colocar o objetivo ainda da equipe vilã. Pra tudo ficar casado, tá ligado? Então, nesse momento que tá saindo esse vídeo aqui hoje. Eu tô trabalhando na história da região de Chong. Estou escrevendo ela. E tá sendo bem divertido, pessoal. Porque eu comecei a escrever a parada e juntar os pontos pra deixar tudo interligado. Tudo funcionando. E eu acabei exagerando um pouquinho. E a parada tá meio virando um interestelar, tá ligado? Eu não sei se vocês já viram esse filme. Mas eu vou ter que maneirar um pouquinho. Porque a gente não tem tanta... O GBA não tem tanta capacidade pra fazer uma parada de tal maneira, tá ligado? A gente não tem condição de fazer o interestelado aqui da gente. Dentro do mundo Pokémon. Porque seria uma coisa muito complexa. Mas das coisas que eu bolei até agora pra história. Vai ficar divertido o jeito que ela vai ficar. Ela vai ter seus momentos engraçadinhos em determinados pontos. Mas ela vai ser muito focada pra o lance do mistério do rolê que tá acontecendo. Então, se vocês querem ver esses fragmentos. Eu recomendo vocês verem o primeiro vídeo da região de Chong. Que eu mostro o concept art do mapa do Chong. E o concept art dos lendários. Que ainda não foram os lendários finais, né? Lá eu falo um pouquinho do comecinho da história. E desse pouquinho desse comecinho eu peguei esse fragmentozinho ali. E é desse fragmento que começa a nascer o lance da história mesmo de Chong. Então a gente pegou aquele pedacinho. Vamos jogar pra cá. Então vai dar certo desse jeito. É uma parada muito louca, gente. É muito louco mesmo. Tá sendo uma experiência incrível trabalhar com essa parada. Não só pra mim, né? Os meninos também estão curtindo demais fazer as coisas. Ok, level 18. Show. E level 20. Por enquanto é facinho, né? Num rematch ele seria o mais difícil. Ok, passamos. Ok, por enquanto a gente tá ganhando ainda a TM padrão. E a Insignia padrão, né? A gente não ganha o amuleto por enquanto. Vocês gostaram dessas áreas capturáveis dentro das cidades? Isso é uma coisa que a gente vai ter dentro das cidades. Acho que nem todas elas vai ter. Vai ter uma em específico que não vai ter essa parada. Não, duas em específico que não vai ter essa parada de área capturável, né? Mas na maioria das cidades vai ter as áreas capturáveis sim. Principalmente na cidade da ilha, né? Que é a primeira cidade de ginásio que a gente enfrenta. E lá vai ter que ter porque lá é completamente uma ilha. E uma ilha que ela é completamente tomada por uma cidade. Metade dela, né? Outra metade e outra coisa dessa ilha. Então, eu achei bem interessante. Tô achando interessante o rumo que as coisas estão tomando. A Hakiron, ela tem um potencial muito grande agora. Que as coisas estão mais prontas. As coisas estão sendo desenvolvidas. Tá mais palpável, tá ligado? A gente vê as coisinhas da gente. Deixa eu meter a minha Pokébola nele. O pessoal falou que o Dressense, nesse momento da Hakiron, ele não tá ainda... Ele não tá ainda do tipo dragão, né? Teve esse errinho aqui dele. Então, acabou passando algumas coisinhas com errinhos. Tipo, ele passou com errinho. Passou com errinho. Nuzbo passou com errinho também. Só que Nuzbo, quando tiver a versão final do jogo, ela não vai ser um Pokémon capturável em mato. Nuzbo vocês vão conseguir dentro também de um evento quest do jogo. Não faz sentido colocar Nuzbo em mato, porque não faz parte. Ela não é um Pokémon mesmo. Ela é uma máquina Pokémon. Ela é tipo um Pokémon meio rarozinho, tá ligado? Mesmo que ele seja comum dentro dos centros Pokémons. Conseguimos capturar, boa! Não, não queria dar nome pro Dressense. Pera, deixa eu tirar aqui ele. Deixa eu dar uma conferida aqui no Dressense. Bag, Dressense. Mano, o Dressense tá muito giant, a paradinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui com o personagem. Ele só tá Poison. Ele não tá Poison... Dragon. Mas, beleza, pessoal. É uma coisinha que a gente vai ajustando. Deixa eu pegar esses Pokémons que eu tenho aqui agora. E já vou dar alpadas e a show nele. Olha só, pessoal. Nosso Fletcher tá evoluindo. Eu sei que a galera não gosta muito do Chury. Mas eu também curto demais ele. Ele é tipo o Arcanine da paradinha da gente. E, mano, olha como esse bicho ficou lindinho aqui dentro. Na moral, ele tá muito fofo. Agora deixa eu pegar... Acho que quem agora? O Cival. Claro que ele não tem evolução. Dressense, ele já é uma evoluçãozinha. Bora dar aquela alpada no Civalzinho da gente. Nossa, o Cival tá evoluindo, pessoal. Olha só que bicho bonitinho. Na moral, eu gosto muito do Cival, de verdade. Eu acho que essa linha evolutiva pra o Game Slave da nossa Rack 1 ficou muito da hora. Ah, nosso bichinho aí, mano. Ele me lembra algum personagem de desenho. Agora eu não me lembro qual, de verdade. Mas ele me lembra um personagem de desenho antigo. Acho que agora eu vou evoluir o meu inicial, né? Meu inicial vai ficar bem da hora, evoluidão. E o inicial, mano, o Shine. Esse Pokémonzinho Shine aqui, ele é muito da hora. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente alguns Pokémons que estão na Rack 1 nesse momento. Vai estar passando aqui rapidinho aí pra vocês. O Kishwin, que é o nosso mítico da Rack 1. Ele tá bem nesse momento dentro da Rack, né? Não é à toa que tem a estatuazinha dele ali. Olha o Hagtly, mano. Ah, matei ele. Me esqueça, meu bicho é forte demais contra ele. Calma aí, eu quero pegar outro dele. O Willipai é da hora, mas o Willipai ele evolui com Ice Stone, né? Que é um itemzinho da sétima geração. E eu acho que nesse momento ainda não tá colocado. Por que que vai colocar isso em outra pessoa? Mano, eu queria mostrar muita evolução o Kitson, mas o Kitson ele é muito raro de pegar. Muito raro mesmo. Ele... A chance de captura do Kitson, pessoal, é algo semelhante ao que a gente tem com o Beldo. Ele é... Ele é praticamente a mesma chance de captura. É muito, muito baixo mesmo. Então vocês vão ter um trampinho pra pegar ele. Deixa eu vir aqui. Cadê? Deixa eu passar das minhas Rack 1 desrubada. Aí, já capturamos o bichinho. Ah, mano, eu vou dar uma opada nesse bicho aqui. Eu quero muito ver ele também. Quero muito ver como ficou o Airbri. Uma das paradas que não aconteceu na Rack 1, pessoal, e que vai ser uma parada que a gente vai colocar na segunda beta, é justamente vocês terem mais tempo de jogo. E o que a gente pensou de tempo de jogo pra vocês? Colocar um desafio mais forte quando chegar, tipo, na última cidade que tá liberada alguma coisa. Tipo aqui, vocês chegaram aqui, passou pelo ginásio e acabou. Se a gente tivesse colocado o NPC mais forte, com os Pokés mais bolados, talvez vocês tivessem tendo um tempinho a mais pra treinar os Pokés de vocês e enfrentar esse desafio, tá ligado? Seria uma coisa da hora. Mas acabou que a gente nem pensou nisso no momento. A gente só viu... Eu só vim pensar nisso mesmo quando eu peguei e vim ler os comentários de vocês. Então, são pequenas coisas que eu vou pegando nos comentários de vocês e vou colocando aqui. Uma ideia que eu curti muito foi de pós-game pra parada. Isso é uma coisa que a gente nem tava pensando ainda. Mas a galera deu um conselho de pós-game muito interessante. E o conselho de pós-game que deram aqui pra gente, pessoal, foi o seguinte. A gente pegar e fazer o desafio dos judejos ser os 18 tipos de judejos que a gente vai ter. Então, cara, sensacional a gente colocar isso. Dá uma longevidade pra quando você termina a... Dá uma longevidade quando você termina a hack, né? Tipo, você vai lá, passou pelos outros ginásios, enfrentou a liga, acabou. Show. Aí tem o Elite 4, né? Mas vocês estão... Acabou. Aí o que é da hora? Pegar e fazer os dois judezinhos espalhados na parada. Pra depois você ir enfrentando cada um desses dois judejos com seus pokémons, com suas tipagens. Cara, sensacional, de verdade. Gostei muito da ideia. Provavelmente a gente vai estar adaptando aqui pra dentro em algum momento. Mas claro que isso é coisa lá pro futuro, tá ligado? Lá pro futuro, gente. E bota o futuro nisso. Nossa, o Z-Drague tá evoluindo, pessoal. Bora ver lá como é que ele vai ficar aqui dentro da hack. Acho que ele vai ficar bonitão, de verdade. Acho que ele fica muito bonitão. Sim. Mano, olha esse bichão, velho. Olha esse bicho, mano. Só pela senhora você já fica empolgado pra ter ele. E uma coisa que o pessoal perguntou é... O Z-Drague voa? O Z-Drague não, né? O Dralongar voa? Então. É uma boa pergunta. E é um mistério que a gente vai continuar por um bom tempo. E aprendemos Divine Flame. Um novo golpe do tipo dragão. Deixa eu colocar o Divine Flame no lugar de Bitezinho. E a galera vai ficar perguntando... Mas, Mano, o que é o Divine Flame? Por que o meu Bupa, quando chega na forma Fenoil, ele aprende o golpe novo? Por que o meu Huaki também aprende o golpe novo? São os golpes exclusivos de alguns pokémons da região de Trang. Que a gente vai ter, pessoal. Os iniciais são os primeiros que tem nesse momento. Vai ter outros pokémons menores. Tipo, o Willi Pie. Ele pode evoluir pra Maglite. Ele vai ganhar um move. Alguns outros pokémons também vão ganhar alguns moves exclusivos. Mas, eu quero saber os dados desses moves. A gente vai ter um sitezinho, como eu falei pra vocês. Ele tá em produção. A gente provavelmente já... Finalzinho desse mês, agora de julho. Eu já devo estar soltando esse site aí pra vocês. E vai ter detalhado algumas coisas já da primeira beta mesmo. Onde encontrar determinado pokémon. Como determinado pokémon vai estar em determinada rota. E a gente vai ajustando esse site à medida que as coisas forem acontecendo e atualizando. A gente vai ter os famosos chandelogues lá, né? As atualizações da hack lá. Então vai ser bem bacana, pessoal. De verdade. Obrigado pelo feedback de vocês novamente. Obrigado pelo pessoal que tá chegando no canal. Que tá se inscrevendo. E, no mais, é isso. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. E fui.